Agora, 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 agora Eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Fazer um upgrade, viver ao meu lado Também te sonhei, agora vivo acordado Olha bem pra mim como assim, bebé Eu sou um anjinho, mas um anjinho, não arei Sou-me em esse brinde, faz a colher Arrasar por mim, acordar na tua peça Olha bem pra mim como assim, bebé Eu sou um anjinho, mas um anjinho, não arei Sou-me em esse brinde, faz a colher Arrasar por mim, acordar na tua peça Então mas pensavas que eu não Era mais do que cura, exceção Só não vou ser pesado, eu louco Porque não tenho mais tempo pra te lutar Já nem me lembro do teu nome Quiseram falar do ti, só perguntar